É uma coisa do sexo, é uma corrente progressiva, começa com uma leiturazinha, a gente vai olhando uma revista em casa, depois um filme, depois vai criando um vício sozinho, depois acha alguém, aí depois não quer mais uma pessoa só, aí eu preciso de outras pessoas, daqui a pouco eu já me relacionei com cinco, com dez, daqui a pouco vai indo, vai indo, vai indo, fundo do poço, o Davi entrou nessa, estava nessa, no caso de Davi aqui é uma contaminação maligna absoluta, eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque é o demônio que vai articulando, o demônio é especialista nessa articulação, ele vai articulando, e o Davi então começa a articular, a primeira coisa que ele faz, ele tem que manter a aparência, ele tem que manter a hipocrisia dele, manda chamar Urias, o marido, Urias veio, se encontrou com o rei, o rei o recebeu em audiência, olha Urias a importância, e deu a ele uma ordem, vá para casa, tome banho, durma, só que Urias não foi, Urias que era um ateu, que estava servindo Davi, era melhor do que ele, não foi, porque enquanto o povo de Deus estava em guerra, a arca de Deus ficava fora, e imagina um homem que fosse se unir a sua esposa, se a arca de Deus está fora do santuário, ele que era um ateu, o pagão respeitava, estava a serviço de Davi, e respeitava o que Davi não respeitou, ele não foi.